Este é o Jota. Ele parece atrair todo tipo de clima ruim e desastre natural aonde quer que vá. Veja só. Um dia, o Jota percebeu que seu cachorro estava inquieto demais. O doguinho não parava de arranhar a porta da entrada e de correr pela casa. Ele até tentou se esconder em um canto, uivando e latindo. Quando algumas canecas começaram a bater umas nas outras no armário, o Jota se deu conta do que era aquilo. O barulho é produzido por four shocks, pré-shocks em inglês, que são mini-terremotos que antecedem o evento principal. Geralmente, os terremotos ocorrem em aglomerados. Após alguns tremores fracos, pode esperar, porque um muito maior está a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, as pessoas podem ver luzes azuis estranhas. Algumas parecem estar saindo diretamente do chão, outras ficam pairando no ar. São as luzes de terremoto. Elas podem surgir dias ou poucos segundos antes de a Terra começar a tremer. Agora, o Jota está caminhando na beira da praia. De repente, ele vê a água recuar. Muito, muito rápido. Oh-oh! Jota, corra o mais rápido que puder e vá para um lugar alto. Um tsunami está chegando. E sua vida pode depender de quão rápido você vai reagir. Se o Jota vir um momento bizarro e inesperado no nível do mar, pode ser outro sinal de um tsunami se aproximando. Isso acontece em 40% dos casos. A água que está chegando é a primeira onda do tsunami. A segunda, bem maior, virá cerca de 10 minutos depois. O Jota também pode ver a água do mar formando bolhas, girando ou criando outros efeitos estranhos. Isso é outro sinal certeiro de que tem um tsunami vindo. Hum... O Jota sente que há alguma coisa errada com o Sol. Através de seus óculos solar super escuros, ele vê que há algumas erupções irregulares ao redor do contorno do Sol. Se esses raios bizarros estiverem acompanhados de auroras pelo mundo inteiro, são sinal de uma tempestade solar. Essas tempestades geralmente são causadas por alterações no campo magnético do Sol. Nesse caso, as rajadas de gás e radiação na superfície solar são tão grandes e poderosas que podem até atingir nosso planeta. Por sorte, as tempestades solares não oferecem perigo às pessoas, mas podem bagunçar nossa eletricidade e até causar apagões. O céu sobre a cabeça do Jota está escurecendo e ficando ameaçadoramente esverdeado. Alguma coisa bate na testa dele. Ai! Ele pega o objeto. É um granizo. Mas não está tão frio assim lá fora. Tampouco está chovendo. Pouco depois, ele escuta um barulho. Ele está ficando cada vez mais alto, como se estivesse se aproximando. É como se um trem de carga estivesse se movendo na direção dele. Mas não é um trem. É um tornado. Não é possível ver o funil que está atrás da nuvem de destroços. Mas a forma como aquela coluna está girando no ar não deixa dúvidas. Você está na estrada, Jota? Então se afaste o máximo possível do seu carro. Rápido, encontre um fosso. Deide-se dentro dele e cubra a cabeça. Ah, você está dentro de casa? Então afaste-se das janelas e esconda-se no porão, se houver um em sua casa. E por favor, Jota, tome cuidado se vir alguma nuvem com formato de cone. Isso indica tempestades fortes. Se notar que essa nuvem começou a girar, procure um abrigo imediatamente. A nuvem está se transformando em um tornado bem diante dos seus olhos. O lado bom é que o Jota só deve se preocupar com as nuvens cônicas quentes. As frias são totalmente inofensivas. O único problema é saber a temperatura da nuvem que ele está vendo. Dã? Ah, olha! O Jota acabou de ver algumas árvores com formato esquisito. Elas parecem a letra Jota e crescem em um morro. Isso significa que o chão debaixo dos pés do nosso amigo provavelmente é instável. Se ele continuar andando por aí, pode acabar causando um deslizamento de terra. As ondas quadradas surgem quando dois formatos diferentes de onda batem um no outro. Esse fenômeno é lindo. Mas nada de entrar na água, Jota. Continue assistindo de longe. As correntes cruzadas naquele lugar podem puxar um nadador inexperiente para dentro d'água. O Jota continua caminhando pela praia. Em determinado momento, ele avista ondas revoltas carregando detritos e algas marinhas. Dessa vez, ele fica fora d'água. Ele sabe que pode ser sinal de uma forte corrente de retorno, que pode carregar um banhista para longe no oceano. Que tal um passeio no parque? O Jota gosta da ideia. O sol está brilhando e o céu está azul e lindo. De repente, ele avista uma nuvem vertical que está crescendo rapidamente. No começo, ela é muito branca. Mas à medida que se aproxima, muito rapidamente, ela se torna densa e mais escura. O céu está escurecendo e está começando a ventar. Só então, nosso amigo percebe que está arrepiado. Isso é um indício de que ele está prestes a ser atingido por um raio. Nesse exato momento, cargas positivas estão subindo pelo corpo dele. Elas estão tentando alcançar a parte negativamente carregada da tempestade. Se ele não agir rápido, essas cargas se encontrarão. Não há onde se esconder. Então, o Jota deve se agachar e abraçar as pernas, se tornando menor que os objetos ao seu redor. Ah não, Jota! Não se deite no chão! Ele pode estar úmido e ser um ótimo condutor de eletricidade. Há outros sinais que a natureza envia durante uma tempestade de raios. As palmas das mãos do Jota começam a suar. Ele escuta um barulho estranho de coisas se quebrando e zumbidos vindo de objetos metálicos por perto. A pele dele pode começar a formigar. Ele pode até sentir um gosto de metal em sua boca. Outra coisa, o Jota pode sentir cheiro de cloro. É esse o cheiro do ozônio. Descargas elétricas separam as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são os gases principais que compõem a atmosfera, transformando-as em átomos separados. Quando esses átomos se juntam de novo, alguns produzem moléculas feitas de três átomos de oxigênio, que é o ozônio. Conseguimos sentir o cheiro dele durante uma tempestade de raios, porque as correntes de ar trazem esse gás lá de cima para onde estamos. Alguns insetos conseguem pressentir a chegada de uma tempestade. Eles se preparam para esse desastre natural congelando. Então, quando o Jota vê que os insetos ao seu redor estão meio lentos, ele sabe que precisa se preparar. Ah, e as abelhas conseguem prever chuvas pesadas. Essas criaturas começam a trabalhar muito mais intensamente um dia antes de começar a chover. Enquanto caminha perto do rio durante um período de fortes chuvas, o Jota escuta um rugido. Ele fica paralisado de medo. É provável que uma enchente relâmpago estivesse vindo em sua direção. E, de fato, pouco depois, ele vê detritos descendo o rio afora. A água está mudando de cor rapidamente, se tornando mais elameada e escura. As enchentes relâmpagos são muito, muito perigosas. Cuide de sua segurança imediatamente, Jota. Em outro dia, o Jota vê um paredão de nuvem espetacular. Ele parece ter uns 8 quilômetros de comprimento. Na melhor das hipóteses, é apenas uma tempestade muito forte se aproximando. Mas, se esse paredão de nuvem começar a se movimentar em círculos, é sinal de um tornado. Jota está caminhando por um campo de neve nas montanhas, ouvindo o barulho que o gelo debaixo de seus pés faz. O barulho está meio oco. Hum, rápido, veja-se arraxaduras em suas pegadas, Jota. Se houver, as chances de haver uma avalanche são grandes. Pouco depois, o Jota vê uma avalanche se movendo em sua direção. Ele faz de tudo para sair daquela encosta. Na maioria dos casos, ele conseguiria até correr mais rápido que ela morra abaixo e sair pela lateral. Mas não dessa vez. Ele percebe que não tem muito tempo e parte para a árvore mais próxima. Se o Jota continuar se segurando nela com muita firmeza, a avalanche pode não o levar junto. Mas se isso não funcionar, ele pode tentar nadar acima da superfície da neve, enquanto a avalanche ainda está se movimentando. Em uma noite agradável de verão, o Jota vê folhas com talos ainda verdes caírem repentinamente. Ah, isso pode ser por causa de uma tempestade que está chegando. Antes desse evento ocorrer, o ar geralmente fica mais úmido. As folhas também se molham e ficam pesadas. E o vento acaba as arrancando das árvores. O Jota mora em um casebre antigo e está acostumado a ver rachaduras nas paredes. Mas um dia ele percebe que algumas delas estão maiores. E veja só, há outras se formando. Isso é um sinal de alerta. Ele mora em uma região de muito calcário, então novas rachaduras significam que uma dolina está prestes a se abrir perto da casa dele. Agora, o Jota está correndo para casa, tentando não perder tempo admirando as nuvens que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar úmido e quente é capturado por uma corrente ascendente de tempestade. E essas nuvens assustadoras quase sempre significam que uma tempestade daquelas está prestes a cair. Espero que você esteja bem descansado, pois tem uma tarefa difícil. Não se preocupe, ela é divertida. Você vai visitar diferentes planetas do nosso sistema solar e tentar correr em cada um deles. Vamos descobrir onde dá para correr mais rápido e onde mal é possível andar. O homem mais rápido da Terra, o Zimbolt, é capaz de correr a uma velocidade média de cerca de 38 km por hora. Mas a velocidade máxima é maior, até 43 km por hora. Infelizmente, nem todos podem ser o Zimbolt. Uma pessoa corre em média a uma velocidade de 10 a 13 km por hora. Mas quem sabe talvez exista um planeta lá fora onde seja possível bater os recordes do famoso velocista jamaicano? Porém, antes de mais nada, o que afetará a velocidade ao correr em outros planetas? Por um lado, a gravidade. Dependendo da força dela em cada um deles, isso influenciará seu peso. E na maioria dos casos, quanto mais peso, menor a velocidade. Além disso, em todos os outros planetas do nosso sistema solar, exceto na Terra, você terá que usar um traje especial volumoso. Sem ele, suas chances de sobrevivência são inexistentes. E não esqueça das condições climáticas extremas. Ou muito frio, ou fervendo, ou ainda ventando muito. Mas muito mesmo. De qualquer forma, sua incrível jornada está prestes a começar. Aperte o cinto de segurança. O primeiro local do seu itinerário é Mercúrio. Ao espiar este mundo pela janela da sua nave espacial, você percebe que ele é assustadoramente parecido com a boa e velha Lua. Mas apenas alguns momentos depois, se dá conta de que é apenas uma ilusão. Por toda a superfície de Mercúrio, há crateras deixadas por rochas espaciais. Hum, isso pode tornar sua tarefa de correr por lá muito mais difícil. Sem contar o seu traje espacial volumoso. Dã, mas não daria para sobreviver em Mercúrio sem essa proteção. As temperaturas por lá são extremas. Cerca de 427 graus durante o dia e menos 179 a noite. Mas há uma coisa que pode funcionar a seu favor neste local hostil. Digamos que o seu peso seja de 70 quilos na Terra. Então, em Mercúrio, será de aproximadamente 26 quilos. O que significa que, apesar de seu traje espacial volumoso, você consegue se mover muito mais rápido do que aqui. E talvez sua velocidade chegue a 20 quilômetros por hora, caso se esforce bastante. A próxima parada no seu itinerário é em Vênus, também chamado de Estrela da Manhã. Ao se aproximar, você vê um mundo muito diferente do planeta azulado que viu nos livros. Antes de pousar, é preciso passar por uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. E enquanto a espaçonave está descendo, é possível ver nuvens espessas de ácido sulfúrico passarem. Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra. Pois ambos são de tamanho e densidade parecidos. Não é à toa que ali você pesa quase tanto quanto na Terra, 63 quilos. Ok, um pouco menos, mas não esqueça do seu traje espacial. Também, em função de quase as mesmas condições nos dois planetas, você seria capaz de correr um pouco mais rápido do que na Terra, cerca de 14 quilômetros por hora. Sua primeira impressão de Marte é que é muito frio. A temperatura média é de cerca de menos 62 graus. Mesmo de longe, ele parece avermelhado. Depois de dar o primeiro passo na superfície marciana, você entende o porquê. O chão é coberto de poeira cor de ferrugem. A mesma poeira fina fica flutuando no ar ao seu redor. Para onde quer que olhe, há tons dourados, marrons, bronze e até esverdeados. Eles dependem dos minerais que compõem o solo. O tamanho da camada de poeira varia de área para área, mas na maioria dos lugares são cerca de 2 metros de espessura. Hum, isso pode tornar a corrida muito mais difícil. Em Marte, seu peso seria muito menor do que na Terra, meros 26 quilos. Isso irá ajudar a atingir uma velocidade impressionante de quase 19 quilômetros por hora. Você não é um campeão? O que é isso no horizonte? Parece um tornado. É uma tempestade de poeira? Então é hora de fugir dela. Esse tipo de tempestade às vezes cobre todo o planeta, e é até possível ver as maiores da Terra. Só que agora você está enfrentando um problema. Veja, Júpiter, assim como o Saturno, é um gigante gasoso. Isso significa que o maior planeta do Sistema Solar, e Júpiter é tão grande que poderia acomodar 1.300 terras, não tem nenhuma superfície sólida. Bem, você terá que imaginar como seria seu treino de corrida se pudesse correr ali. Este planeta tem uma atmosfera que consiste em hidrogênio e gás hélio. Durante a descida, dá para admirar espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas. Elas fazem o gigante parecer colorido e belamente listrado. Em Júpiter, você pesaria cerca de 177 quilos, e teria que suar a camisa para simplesmente andar por lá vestindo seu desajeitado traje espacial, se pudesse pisar na superfície, é claro. Caso tentasse correr, seu melhor resultado provavelmente seria uma velocidade de 1,5 a 3 km por hora. Para piorar a situação, os ventos são fortes, variando entre 320 a 640 km por hora. Está vendo aqueles anéis? Aquele é Saturno, outro gigante gasoso sem superfície sólida. Este planeta é composto principalmente de hidrogênio e hélio, e sua temperatura e densidade mudam quanto mais fundo se vai. Se decidisse deixar sua espaçonave e pisar na superfície de Saturno, você simplesmente cairia dentro dele. Mas de cima parece que há uma superfície. A esfera marrom amarelada, aparentemente sólida, é cercada por várias camadas de nuvens. A externa, que é visível, é composta de nuvens de amônia. Embaixo delas, há nuvens de hidrossulfeto, e a mais interna tem nuvens de água. Apesar de Saturno ser um gigante gasoso, seu peso não seria muito diferente aqui, cerca de 75 kg. Isso porque a gravidade de lá é semelhante à daqui. Mas por causa das condições dele e do seu volumoso traje espacial, você correria um pouco mais devagar ali, a uma velocidade de cerca de 6 km por hora. Antes de ir embora, você admira a característica mais famosa de Saturno, os incríveis anéis nas cores cinza, bege e bronze. Esses grupos de pequenos círculos são feitos de pedaços de rocha e gelo. Saturno também dá para observar várias das 53 luas de Saturno. Ah, aquela é Titã, um mundo gelado maior que a nossa lua e até mesmo Mercúrio. É a segunda maior lua do sistema solar. O próximo planeta no seu caminho é uma bola azul esverdeada de gelo e gás. Esse é o gigante de gelo Urano, que tem esta bela tonalidade porque a luz do Sol é refletida na superfície. Urano não é sólido. Pise no freio. Se a sua espaçonave não conseguir parar a tempo, voará pela atmosfera superior e afundará no interior líquido gelado do planeta. Hum, duvido que você consiga conduzir seu experimento de corrida aqui. Então vamos apenas imaginar como seria. Em Urano, seu peso seria de pouco mais de 60 quilos. E contra todas as probabilidades, poderia atingir uma boa velocidade aqui, pelo menos 13 km por hora, se não for pego por um furacão, é claro. Tempestades extremas ocorrem no verão, quando o planeta está mais aquecido. Então os furacões podem se espalhar por mais de 9.650 km. Já o planeta mais distante do Sol, Netuno, tem 4 vezes o tamanho da Terra, e é 17 vezes mais pesado. A superfície azul que você vê ao se aproximar dele é na verdade uma camada de gás rodopiante e nuvens permanentes. O manto é composto de água, amônia e metano congelados. É a coisa mais próxima que Netuno tem de uma superfície. E ainda assim, não há terra firme para pisar. Então, mais uma vez, tente usar sua imaginação. Ali você pesaria um pouco mais do que na Terra, quase 80 quilos. Mas sua velocidade de corrida seria um pouco menor do que na Terra, aproximadamente 8 km por hora. Esse é o fim de sua aventura esportiva. Em qual planeta você mais gostou de correr? Em 1996, uma das mais intensas tempestades de neve da história atingiu a costa leste dos Estados Unidos. Foi batizada de Nevasca de 1996. De 6 a 8 de janeiro, uma enorme quantidade de neve caiu no país. A tempestade foi tão forte que as pessoas não conseguiam ver nada na sua frente, exceto um véu branco. Enormes montes de neve se formaram. As pessoas não podiam sair de casa, porque a neve cobria todas as portas e janelas. As pessoas passavam horas limpando neve para entrar no carro. E enquanto faziam isso, novos montes de neve se formavam por perto. Essa é considerada uma das principais tempestades de inverno do século XX. Escolas e universidades não funcionavam. Lojas, bibliotecas e cafeterias foram fechados. Se olhasse pela janela, você não veria nada além de uma branca parede de gelo. O vento levantou a neve no ar e bloqueou o movimento dos carros. As pessoas abandonaram seus carros para se proteger no abrigo mais próximo, o que criou muitos quilômetros de engarrafamentos. Enquanto a neve caía, furacões se formavam e destruíam edifícios. O caos reinava em todos os lugares. As pessoas tinham medo de sair de casa. Vento e chuva forte fizeram com que os rios transbordassem, causando inundações enormes nas cidades próximas. Muitos estados perderam milhões de dólares devido à destruição. No entanto, naquele momento, os moradores de uma pequena cidade não notaram o problema. A nevasca de 1996 cobriu quase toda a Pensilvânia, mas o clima não foi tão devastador assim no condado de Delaware, ou Delco, para os íntimos. As cidades vizinhas foram atacadas pela tempestade, mas essa não. Naquele momento, uma lenda surgiu entre os moradores locais. Dizem que sua pequena cidade é protegida por uma misteriosa bolha climática. Em 2013, eles a nomearam de Bolha Delco. De acordo com os moradores locais, a bolha cobre todo o condado de Delaware e o protege de todos os desastres naturais e outros perigosos. Moradores de uma cidade tranquila e ensolarada gostam de falar sobre esse fenômeno, mas não há evidências científicas de sua existência. Parece que o mau tempo contorna o distrito durante enormes tempestades. Assim que os furacões se aproximam desse lugar, se separam em diferentes direções e depois convergem logo após passar por essa área. Tudo isso aconteceu de acordo com as palavras de moradores locais, sem evidências meteorológicas. Eles se lembram de várias tempestades diferentes dos anos 90, incluindo a nevasca de 1996. A TV e a rádio anunciavam tempestades chegando a Delaware, mas na verdade, nenhuma previsão se tornava realidade e os moradores desfrutavam de um clima agradável. Um morador diz que muitas vezes olha para previsões e fotos de satélite e vê como as nuvens negras se dispersam em Delco. É tranquilo e confortável aqui. Parece que o tempo também parou por aqui. No entanto, a bolha não protege contra todos os problemas. Afinal, teve algumas inundações no local. Então, muitos moradores não acreditam na proteção excepcional. Existe uma explicação científica provando que as tempestades perdem força nesse lugar. Às vezes, a brisa do mar vai para o interior e se instala em lugares como o Condado de Delaware. As ruas e arredores ficam cheias de ar frio. Isso estabiliza o ar. E então, quando uma tempestade se forma e vai para lá, vindo do oeste, ela encontra essa massa de ar estabilizada. Furacões perdem uma parte significativa de sua força, fazendo parecer que o mau tempo simplesmente ignora o distrito. Além disso, a bolha Delco pode ser explicada com a ajuda da psicologia. Quase todos os rumores sobre a anomalia protetora vêm de pessoas. Moradores escrevem nas redes sociais e contam uns aos outros sobre como o furacão não tocou suas casas. Nesses casos, as pessoas muitas vezes pensam que, se problemas não aconteceram com elas, não aconteceram de jeito nenhum. Imagine que você saia na varanda de casa enquanto o rádio prevê uma forte tempestade. Tudo parece calmo. Uma brisa leve sopra no seu rosto. Mas atrás, a algumas centenas de metros do seu quintal, um verdadeiro furacão está acontecendo. Você não o viu e foi escrever um post na internet informando que a bolha Delco salvou sua cidade novamente. Tempestades são um fenômeno climático perigoso e é preciso ter cuidado com elas, especialmente se não viver dentro de uma bolha protetora. Mas digamos que você não tenha visto as notícias e relatórios sobre uma tempestade que se aproxima. Tudo bem, você saberá que está se aproximando graças às nuvens. Uma dessas nuvens é chamada Cumulonimbus. Elas são precursoras de tempestades, furacões, granizo, inundações e até tornados. Você as reconhecerá facilmente pela sua aparência formidável. Elas são grossas, pesadas e escuras e podem brilhar devido aos raios criados em seu interior. A primeira reação a essas nuvens é fugir ou procurar abrigo. Mas espere um pouco, vamos ver como elas se formam. O ar quente levanta as menores gotas de água. Elas são tão pequenas que formam vapor. Na maioria das vezes, esse vapor sobe do oceano, já que há várias vezes menos delas em terra. Elas sobem alto no céu e em uma área com uma temperatura muito baixa. Lá, o vapor quente esfria e as gotículas se transformam em pequenas partículas de gelo. Então, esses pedaços congelados se misturam com outras partículas com as quais o planeta está cheio. Poeira, gelo e sal marinho. Todas essas coisas se unem em uma massa homogênea e criam uma nuvem. Milhões de outras partículas extras aderem a essa mistura e a nuvem se torna mais volumosa. A massa aumenta e as gotas começam a cair na forma de chuva. Nuvens são necessárias para o planeta. Elas nos protegem da forte radiação dos raios solares. Dá pra se dizer que elas filtram o sol para nós. Quando a noite cai, as nuvens agem como um cobertor. Elas se aquecem e não permitem que o frio penetre no interior. Quase todas as nuvens não têm forma. A imaginação humana é que diz com o que elas se parecem. Mas há nuvens raras que têm uma forma definida e marcante. Nuvens lenticulares. São estacionárias e têm a forma de um enorme prato redondo. Essas nuvens geralmente cobrem picos de montanhas. Nuvens mamatos. Geralmente se formam sob nuvens cumulonimbus. Elas parecem centenas de sacos enormes cheios de água pendurados sobre o chão. Se parecer que tem gasolina se espalhando pelo céu, você está vendo nuvens nácreos, comuns em áreas com temperaturas bastante baixas. Você pode observá-las em lugares mais próximos do círculo polar ártico. Elas recebem essa cor graças ao sol. Ele brilha nas nuvens em um certo ângulo, criando esse padrão. Nuvens morning glory, glória da manhã, são como cordas enormes se estendendo ao longo do chão. Você pode observar esse fenômeno no norte da Austrália. Agora vamos descer das nuvens para o chão e olhar para o misterioso fenômeno escondido nos pântanos. Durante séculos, as pessoas têm observado essa coisa estranha. Algumas chamam de fogo fátuo ou fogo tolo. À noite, em algum lugar longe da civilização, é possível ver luzes misteriosas brilhantes entre florestas e pântanos. Elas brilham com as cores laranja e azul. Parece que alguém acendeu uma tocha e agora está acenando para atrair sua atenção. Talvez alguém precise da sua ajuda e esteja sinalizando. No passado, as pessoas também pensavam assim. Elas caminhavam em direção às luzes e, de repente, estavam em um pântano. Aí, precisavam de ajuda, mas não havia ninguém por perto. E as luzes misteriosas simplesmente desapareciam. Andar pelos pântanos é muito perigoso. Então não deixe que essas luzes atraiam você para essa armadilha. Você deve saber que há uma explicação científica para esse fenômeno. Fungos e algas bioluminescentes crescem em lugares pantanosos e, às vezes, brilham com uma cor azul. De longe, isso cria a ilusão de uma pequena luz. Vento e água balançam algas com cogumelos, então parece que as luzes estão voando. Além disso, há muita matéria orgânica dos pântanos. Folhas, grama, lama, argila, galhos de árvores. Essas coisas se decompõem rapidamente em condições úmidas e liberam metano. Assim que o metano entra em contato com o ar, ele se inflama e voa sobre o pântano na forma de uma bola em chamas. Esse fenômeno é observado em áreas pantanosas do mundo todo. Mas as luzes voadoras mais famosas estão no deserto do oeste do Texas. Elas são chamadas de luzes de Marfa. Cada uma delas é do tamanho de uma bola de basquete e sempre aparece no deserto. As luzes piscam, se fundem, se dividem em duas partes, voam para o céu. No entanto, não há explicação científica para esse fenômeno. Talvez sejam apenas luzes dos carros que passam. No entanto, muitas pessoas acreditam que as luzes de Marfa apareçam pela mesma razão que luzes assustadoras aparecem nos pântanos. Existem grandes reservas de petróleo e gás natural com metano escondido sob o deserto. Às vezes, esse gás sai do chão e é disparado após o contato com o oxigênio. Existem grandes reservas de petróleo e gás natural com metano escondido. Existem grandes reservas de petróleo e gás natural com metano escondido. Existem grandes reservas de petróleo e gás natural com metano escondido. Existem grandes reservas de petróleo e gás natural com metano escondido. Obrigado.